O LIVRO DE JUSSAR, O LIVRO DOS JUSSOS No final dos anos, morreu o rei Shaul de Edom, e Baal-Shanã, o filho de Ashpor, reinou em seu lugar. No décimo sexto ano do reinado de Moisés sobre Cuxi, Baal-Shanã, o filho de Ashpor, reinou na terra de Edom sobre todos os filhos de Edom por trinta e oito anos. Em seus dias, Moab se rebelou contra o poder de Edom, que era de Edom desde os dias de Hadade, filho de verdade, que os derrotou em Midian, e trouxe Moab à sujeição de Edom. E quando Baal-Shanã, reinou sobre Edom, todos os filhos de Moab retiraram sua lealdade de Edom. E Angés, rei da África morreu naqueles dias, e Asdrubal, seu filho, reinou em seu lugar. E naqueles dias morreu Yaneas, rei dos filhos de Shittim, e eles enterraram-no em seu templo, que ele construiu para si mesmo, na planície de Canopia como residência, e Latinus reinou em seu lugar. E no vigésimo segundo ano do reinado de Moisés sobre os filhos de Cuxi, reinou Latinus sobre os filhos de Shittim quarenta e cinco anos. E ele também construiu para si uma torre grande e poderosa, e aí construiu um elegante templo para sua residência, para conduzir seu governo, como era o costume. No terceiro ano do seu reinado ele causou uma proclamação a ser feita para todos os seus homens hábeis, quem fizessem muitos navios para ele. E Latinus reuniu todas as suas forças, e eles vieram nos navios e foram aí para lutar com Asdrubal, filho do rei Angeas da África, e eles vieram para a África, e engajaram-se na batalha com Asdrubal e seu exército. E Latinus prevaleceu sobre Asdrubal, e Latinus tomou de Asdrubal, o aqueduto que seu pai tinha trazido dos filhos de Shittim, quando ele tomou Yaneah, filho de Uzzi, como esposa. E Latinus derrubou a ponte do aqueduto, e feriu o exército inteiro de Asdrubal com um duro golpe. E os restantes homens fortes de Asdrubal fortaleceram-se, e seus corações foram preenchidos com inveja, e eles cortejaram a morte, e novamente engajaram-se em batalha com o rei Latinus de Shittim. E a batalha foi severa sobre todos os homens da África, e todos eles caíram feridos diante de Latinus e seu povo, e Asdrubal o rei também caiu nessa batalha. E o rei Asdrubal tinha uma filha muito bonita, cujo nome era Oshipezena, e todos os homens da África atentavam para sua semelhança em suas vestes, devido a sua grande beleza e boa aparência. E os homens de Latinus viram Oshipezena, filho de Asdrubal, e elogiaram na Latinus, seu rei. E Latinus ordenou que a trouxesse, e levou Oshipezena como esposa, e voltou ao seu caminho para Shittim. E foi depois da morte de Asdrubal, filho de Angés, quando Latinus tinha voltado para sua terra depois da batalha, que todos os habitantes da África se levantaram e tomaram Anibal, filho de Angés, o irmão mais novo de Asdrubal, e fizeram no reino lugar de seu irmão sobre toda a terra da África. E quando ele reinou, ele resolveu ir para Shittim para lutar com os filhos de Shittim, para vingar a causa de seu irmão Asdrubal, e a causa dos habitantes da África, e ele sim fez. E ele fez muitos navios e ele veio com todo o seu exército, e ele foi para Shittim. Assim Anibal lutou com os filhos de Shittim, e os filhos de Shittim caíram feridos diante de Anibal e seu exército, e Anibal vingou a causa do seu irmão. E Anibal continuou a guerra por 18 anos com os filhos de Shittim, e Anibal habitava em terrenos de Shittim, e acamparam lá por muito tempo. E Anibal feriu os filhos de Shittim muito severamente, e ele matou seus grandes homens e príncipes, e do resto do povo feriu cerca de 80 mil homens. E no final dos dias e anos, Anibal retornou à África, sua terra, e ele reinou firmemente no lugar de seu irmão Asdrubal. Capítulo 75 Os Efraimitos saem do Egito para Canaã. E naquele tempo, no ano 180 da ida dos israelitas para o Egito, lá saíram do Egito os homens valentes, 30 mil a pé, dos filhos de Israel, que eram todos da tribo de José, dos filhos de Efraim, filho de José. Pois eles disseram que o período estava concluído em que Deus tinha marcado para os filhos de Israel nos tempos antigos, que ele havia falado a Abraão. E estes homens singiram-se, e colocaram cada uma sua espada ao seu lado, e cada homem a sua armadura sobre si, e eles confiaram na sua força, e eles saíram juntos do Egito com mão forte. Mas eles não levaram nenhuma provisão para a estrada, somente prata e ouro, nem mesmo o pão para aquele dia eles levaram em suas mãos, pois eles pensaram em conseguir a sua provisão por pagamento através dos filhos teus, e se eles não vendessem, levariam a força. E estes homens eram muito poderosos e valentes homens, um homem poderia perseguir mil e dois poderiam dez mil, então eles confiaram em sua força e foram juntos como estavam. E dirigiram seu curso em direção à terra de Gat, e eles desceram e encontraram os pastores de Gat alimentando o gado dos filhos de Gat. E eles disseram aos pastores, entreguem-nos algumas das ovelhas por pagamento, para que possamos comer, pois nós estamos com fome, porque não comemos nada neste dia. E disseram aos pastores, são nossas as ovelhas e gado, porque devemos dar a vocês por pagamento. Assim os filhos de Efraim aproximaram-se para levá-las à força. E os pastores de Gat gritaram, e o seu grito foi ouvido à distância, e todos os filhos de Gat foram até eles. E quando os filhos de Gat viram a maldade dos filhos de Efraim, eles voltaram e reuniram os homens de Gat, e colocaram cada uma a sua armadura, e vieram diante dos filhos de Efraim para a batalha. E eles se engajaram com eles no vale de Gat, e a batalha foi grave, e nesse dia feriram-se uns aos outros. E no segundo dia os filhos de Gat foram às cidades dos filisteus, para que viessem ajudá-los, dizendo. Juntem-se a nós, e ajudem-nos, para que possamos ferir os filhos de Efraim, que vieram do Egito para tirar o nosso gado, e para lutar contra nós sem justa causa. Ora, as almas dos filhos de Efraim ficaram esgotadas com fome e sede, pois eles não tinham comido pão durante três dias. E quarenta mil homens saíram das cidades dos filisteus para ajudar os homens de Gat. E estes homens estavam envolvidos na batalha com os filhos de Efraim, e Deus entregou os filhos de Efraim nas mãos dos filisteus. E feriram todos os filhos de Efraim, todos os que tinham saído do Egito, nenhum restou, mas dez homens que tinham fugido da batalha. Pois este mal veio de Deus contra os filhos de Efraim, pois eles transgrediram a palavra de Deus em sair do Egito, antes de chegar o período ao qual Deus nos dias antigos havia designado para Israel. E dos filisteus também caíram um grande número, cerca de vinte mil homens, e seus irmãos levaram-nos e os enterraram em suas cidades. E os mortos dos filhos de Efraim permaneceram abandonados no vale do Gat por muitos dias e anos, e não foram trazidos para enterro, e o vale ficou cheio de ossos de homens. E os homens que haviam escapado da batalha chegaram ao Egito, e disseram a todos os filhos de Israel tudo o que lhes acontecera. E seu pai Efraim lamentou sobre eles por muitos dias, e seus irmãos vieram para consolá-lo. E veio a sua esposa, e deu a luz a um filho, e chamou-o de Bereá, pois ela estava infeliz em sua casa. Capítulo 76 Moisés deixa Cuxa e vai para a terra de Midian. E Moisés, o filho de Aaron ainda era reino à terra de Cuxa, naqueles dias, e ele prosperou em seu reino, e ele conduziu o governo dos filhos de Cuxa em justiça e integridade. E todos os filhos de Cuxa amaram Moisés todos os dias que reinou sobre eles, e todos os habitantes da terra de Cuxa tiveram muito medo dele. E no quadragésimo ano do reinado de Moisés sobre Cuxa, Moisés estava sentado no trono real, enquanto Adoniá, a rainha, estava diante dele, e todos os nobres estavam sentados ao seu redor. E a rainha Adoniá, disse perante o rei e os príncipes, o que é isto que vocês, os filhos de Cuxa, têm feito por todo este tempo? Certamente vocês sabem que durante quarenta anos que este homem reinou sobre Cuxa, ele não se aproximou de mim, nem serviu os ídolos dos filhos de Cuxa. Agora ouçam ó filhos de Cuxa, e permitam que este homem não mais reine sobre vocês, pois ele não é da nossa carne. Eis que o meu filho Menacruz já está crescido, então deixem-no reinar sobre vós, pois é melhor para vocês servirem o filho de seu senhor, do que servir um estranho, um escravo do rei do Egito. E todo o povo e os nobres de Cuxa ouviram as palavras que Adoniá, a rainha, havia dito em seus ouvidos. E todo o povo se preparou à noite, e de manhã levantaram-se cedo e fizeram rei a Menacruz, filho de Kikianus. E todos os filhos de Cuxa estavam com medo de estender a mão contra Moisés, pois Deus estava com ele, e os filhos de Cuxa lembraram-se do juramento que fizeram a Moisés, portanto, eles não fizeram mal a ele. Mas os filhos de Cuxa deram muitos presentes a Moisés, e se despediram dele em grande honra. Então Moisés saiu da terra de Cuxa, e foi para casa e deixou de reinar sobre Cuxa, e Moisés tinha 66 anos de idade quando ele saiu da terra de Cuxa, pois isto veio de Deus, porque o período havia chegado em que ele tinha marcado nos dias antigos, para livrar os filhos de Israel da aflição imposta pelos filhos de Cã. Então Moisés foi para Midian, pois ele estava com medo de voltar para o Egito por causa de Faraó, e ele foi, e sentou-se em um poço de água em Midian. E as sete filhas de Reuel, o Midianita saíram para alimentar o rebanho de seu pai. E elas vieram, e tiraram a água do poço para o rebanho de seu pai beber. Então os pastores de Midian chegaram e as expulsaram dali, e Moisés levantou-se, e ajudou-os a dar de beber ao rebanho. E elas voltaram para a casa de seu pai Reuel, e disseram-lhe o que Moisés fizera por elas. E elas disseram, um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, ele tirou água para nós, e deu de beber ao rebanho. E disse Reuel para suas filhas, e onde está ele? Portanto onde vocês deixaram o homem? E Reuel mandou chamá-lo e buscá-lo, o levou para casa, e ele comeu pão com ele, e Moisés contou a Reuel que ele havia fugido do Egito, e que reinou quarenta anos em Cuxi, e que depois tomaram o governo dele, e tinham mandado ir em paz, em honra, e com presentes. E quando Reuel ouviu as palavras de Moisés, Reuel disse dentro de si mesmo, vou prender esse homem no cárcere, em que vou conciliar os filhos de Cuxi, pois ele fugiu deles. E eles tomaram-no e colocaram-no na prisão, e Moisés ficou na prisão dez anos, e enquanto Moisés estava no cárcere, Ziporá, filha de Reuel teve piedade dele, e alimentou com pão e água o tempo todo. E todos os filhos de Israel estavam ainda na terra do Egito servindo os egípcios em todo tipo de trabalho duro, e a mão do Egito continuou em severidade sobre os filhos de Israel naqueles dias. Naquele tempo Deus feriu o faraó, rei do Egito, e ele o afligiu com a praga da lepra, desde a planta do pé até o alto da cabeça, e devido ao tratamento cruel aos filhos de Israel esta praga na época veio de Deus sobre o faraó. Porque Deus ouviu o clamor do povo de Israel, e seu clamor chegou a ele, devido ao seu trabalho duro. Ainda assim a sua ira não se desviou deles, e a mão de faraó ainda estava estendida contra os filhos de Israel, e faraó endureceu o pescoço diante de Deus, e ele aumentou o jugo sobre os filhos de Israel, e amargurou suas vidas com toda sorte de trabalho duro. E quando Deus afligiu a praga sobre faraó, rei do Egito, ele pediu a seus sábios e feiticeiros para curá-lo. E seus sábios feiticeiros disseram-lhe que, se sangue de crianças fosse colocado nas feridas e ele seria curado. E faraó enviou seus ministros a Gozem, aos filhos de Israel para levar seus filhos pequenos. Os ministros tomaram as crianças dos filhos de Israel do seio de suas mães à força, e levaram ao faraó, e os médicos as matavam uma criança cada dia, e aplicavam seu sangue na praga, assim eles fizeram todos os dias. E o número de crianças que faraó matou foi 365. Mas Deus não atentou aos médicos do rei do Egito, e a praga continuou aumentando poderosamente. E faraó estava já afligido por 10 anos com essa praga, e ainda o coração de faraó ficou mais endurecido contra os filhos de Israel. E no final de 10 anos, Deus continuou a afligir faraó com pragas destrutivas. E Deus o feriu com um tumor, e uma doença no estômago, e aquela praga virou uma grave febre. Naquele tempo os dois ministros do faraó vieram da de Gozem, onde Israel estava, e foram para a casa de faraó, e disseram-lhe, vimos os filhos de Israel afrouxarem seu trabalho e negligenciar suas tarefas. E quando o faraó ouviu as palavras de seus ministros, a sua ira se acendeu contra os filhos de Israel excessivamente, pois ele estava muito triste em sua dor corporal. E ele respondeu e disse, agora que os filhos de Israel sabem que estou doente, eles se viram e zombam de nós, agora, portanto, preparem minha carruagem e me levem a Gozem, irei ver a zombaria dos filhos de Israel com as quais estão ridicularizando-me. Então os seus servos arrumaram a sua carruagem para ele, e o pegaram, e o fizeram montar em cima de um cavalo, pois ele não era capaz de andar por si mesmo. E ele levou consigo dez cavaleiros e dez homens de pé, e foi para os filhos de Israel até Gozem. E quando chegaram à fronteira do Egito, o cavalo do rei passou por um estreito lugar elevado na parte aberta da vinha, cercada dos dois lados, estando a baixa planície do outro lado. E os cavalos correram rapidamente naquele lugar e pressionaram um ao outro, e os outros cavalos pressionaram o cavalo do rei. E o rei estava andando sobre o seu cavalo, e o cavalo caiu na planície baixa, e quando ele caiu, a carruagem caiu sobre a face do rei e o cavalo estava sobre o rei, e o rei chorou, pois, a sua carne estava muito ferida e doía muito. E a carne do rei foi rasgada, e seus ossos foram quebrados, e ele não podia andar, pois isto veio de Deus a ele, pois Deus tinha ouvido os clamores de seu povo, os filhos de Israel e sua aflição. E seus servos o levaram aos ombros, um pouco de cada vez, e eles o trouxeram de volta ao Egito, e os cavaleiros que estavam com ele vieram também de volta ao Egito. E o puseram na sua cama, e o rei sabia que sua morte chegava, e a rainha Paranit, sua esposa, chegou e chorou diante do rei, e o rei chorou um grande lamento com ela. E todos os seus nobres e servos vieram naquele dia, e viram o rei nessa aflição, e choraram um grande lamento com ele. E os príncipes do rei e todos os seus conselheiros aconselharam o rei a fazer um reinar em seu lugar na terra, a quem ele pudesse escolher entre seus filhos. E o rei tinha três filhos e duas filhas que a Paranit, a rainha e sua esposa, deu à luz para ele, além dos filhos das concubinas do rei. E estes são os seus nomes, o Tri, o primogênito, a Dicom, o segundo, e o terceiro Morion, e suas irmãs, o nome da mais velha Batia e a outra Acusi. E o Tri, o primogênito do rei, era um idiota precipitado, e apressou-se em suas palavras. Mas a Dicom era um homem astuto e sábio, e conhecido em toda a sabedoria do Egito, mas de aspecto inadequado, grosso na carne, e muito pequeno em estatura, sua altura era de um côvado. E quando o rei viu a Dicom, seu filho, inteligente e sábio em todas as coisas, o rei resolveu que ele deveria ser rei em seu lugar após a sua morte. E ele tomou como esposa a Gedudá, filha de Abelote, e ela tinha 10 anos, e ela deu-lhe 4 filhos. E mais tarde, ele tomou 3 esposas e gerou 8 filhos e 3 filhas. E o transtorno muito prevaleceu sobre o rei, e sua carne cheirava mal como a carne de uma carcaça lançada sobre o campo em tempo de verão, durante o calor do sol. E quando o rei viu que sua doença tinha fortalecido-se sobre ele, ordenou que seu filho Dicom fosse levado a ele, e eles o fizeram rei sobre a terra em seu lugar. E no final de 3 anos, o rei morreu, em vergonha, desgraça e desgosto, e seus servos o levaram, e o sepultaram no sepulcro dos reis do Egito, em Zohamitz-Raim. Mas eles não o embalsamaram como era habitual com os reis, pois sua carne estava podre, e eles não puderam aproximar-se para embalsamá-lo por conta do mau cheiro, então o sepultaram com pressa. Pois este mal veio de Deus, pois tinha-lhe pago o mal com o mal, pelo que ele havia feito a Israel. E ele morreu com terror e com vergonha, e seu filho Dicom, reinou em seu lugar. Capítulo 77 O faraó Dicom castiga Israel. Dicom tinha 20 anos quando reinou sobre o Egito, ele reinou 4 anos. No ano 206 da ida de Israel ao Egito, reinava Dicom sobre o Egito, mas ele não reinou por muito tempo sobre o Egito, como nos reinados de seus pais. Pois Meló seu pai, reinou 94 anos, mas ele ficou 10 anos doente e morreu, pois, ele tinha sido ímpio perante Deus. E os egípcios chamaram Dicom, de faraó, como o nome de seus pais, como era seu costume fazer no Egito. E todos os sábios de faraó chamaram Dicom de Aus, porque os menores em tamanho assim eram chamados na língua egípcia. E Dicom era extremamente feio, e ele tinha um côvado e um palmo, e ele tinha uma grande barba que chegava até as solas dos seus pés. E faraó estava sentado sobre o trono de seu pai para reinar sobre o Egito, e ele conduziu o governo com sua sabedoria. E enquanto ele reinou, e cedeu seu pai e todos os reis precedentes na maldade, e ele aumentou o julgo sobre os filhos de Israel. E ele foi com os seus servos a guzem aos filhos de Israel, e ele reforçou o trabalho sobre eles, e disse-lhes, completem o seu trabalho, a tarefa de cada dia, e não afrouxem as mãos do nosso trabalho de hoje em diante como vocês fizeram nos dias do meu pai. E ele colocou seus oficiais sobre eles, entre os filhos de Israel, e sobre estes oficiais, ele colocou mestres de tarefas entre os seus servos. E ele colocou sobre eles uma medida de tijolos para que façam de acordo com esse números, dia a dia, e ele retornou ao Egito. Naquele tempo, os mestres de tarefa de faraó ordenaram aos oficiais dos filhos de Israel de acordo com o comando do faraó, dizendo, Assim diz faraó, faça o seu trabalho a cada dia, e termine a sua tarefa, e observe a medida diária de tijolos, não diminuam em nada. E se acontecer de vocês baixarem a medida diária de tijolos, vou colocar as suas crianças em seu lugar. E os capatazes do Egito fizeram naqueles dias como o faraó lhes ordenou. E sempre que qualquer deficiência fosse encontrada na medida diária de tijolos dos filhos de Israel, os mestres de tarefa de faraó iam para as esposas dos filhos de Israel, e tomavam suas crianças à força das mãos de suas mães, e levavam para onde os pais haviam baixado sua cota, e colocavam as crianças no edifício com a massa em vez dos tijolos. E seus pais e mães choravam e lamentavam quando ouviam o choro de seus filhos na parede do edifício. E os capatazes prevaleceram sobre Israel, e os israelitas deviam colocar seus filhos no edifício, de modo que um homem colocava seu filho na parede, e colocava argamassas sobre ele, enquanto seus olhos choravam sobre ele, e suas lágrimas corriam em seu filho. E os capatazes do Egito fizeram isto aos bebês de Israel por muitos dias, e ninguém teve pena ou compaixão pelos bebês dos filhos de Israel. E o número de todas as crianças mortas no edifício foi 270, alguns foram colocados no lugar dos tijolos que haviam faltado pelos seus pais, e alguns que haviam sido retirados mortos do prédio. E o trabalho imposto sobre os filhos de Israel nos dias de Adicão ultrapassou as dificuldades que eles realizavam nos dias de seu pai. E os filhos de Israel suspiraram a cada dia por conta de seu trabalho pesado, pois diziam entre si, eis que quando o faraó morrer, seu filho se levantará e aliviará o nosso trabalho. Mas eles aumentaram o último trabalho mais do que o anterior, e os filhos de Israel suspiraram por isso, e seu clamor subiu a Deus por conta de seu trabalho. E Deus ouviu a voz dos filhos de Israel e seu clamor naqueles dias, e Deus lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. E Deus viu o fardo dos filhos de Israel, e seu trabalho pesado naqueles dias, e ele decidiu livrá-los. E Moisés, o filho de Arão, estava confinado no calabouço na casa de Reuel, um midianita, e Zípora, filha de Reuel, o apoiava secretamente com alimentos a cada dia. E Moisés esteve confinado no calabouço na casa de Reuel dez anos. E no final de dez anos, que foi o primeiro ano do reinado do faraó no Egito, no lugar de seu pai. Zípora disse a Reuel seu pai, Ninguém pergunta ou procura a respeito do homem hebreu, que tu o colocaste na prisão há dez anos. Agora, pois, se parece bem aos teus olhos, vamos e vejamos se ele está vivo ou morto, mas seu pai não sabia que ela tinha apoiado ele. Reuel seu pai, respondendo, disse-lhe, como algo assim aconteceu, que um homem possa ser colocado em uma prisão sem comida por dez anos, e que sobreviva. E Zípora respondeu seu pai, dizendo, Certamente ouviste que o Deus dos hebreus é grande e terrível, e faz maravilhas para eles em todos os momentos. Foi ele que livrou Abraão de Ur dos Caldeus, e Isaac da espada de seu pai, e Jacó do mensageiro de Deus, que lutou com ele no vale do Jabuque. Também com este homem tem feito muitas coisas, ele livrou-o do rio no Egito e da espada de faraó, e dos filhos de Cuxi, assim também ele pode livrá-lo da fome e fazê-lo viver. E isto pareceu bom aos olhos de Reuel, e ele fez conforme a palavra de sua filha, e foi para o calabouço para apurar o que aconteceu com Moisés. E ele viu, e eis que Moisés estava vivendo no calabouço, de pé, louvando e orando ao Deus de seus antepassados. E Reuel ordenou que Moisés fosse levado para fora da masmorra, e que ele fosse babeado, e mundou suas vestes de prisão e comeu pão. E depois Moisés entrou no jardim de Reuel que ficava atrás da casa, e ele ali orou ao Senhor seu Deus, que havia feito poderosas maravilhas a ele. E foi que enquanto ele orava, ele olhou em frente, e eis que uma vara de safira estava colocada no chão, que estava plantada no meio do jardim. E ele se aproximou da vara e olhou, e eis que o nome de Elruolinte Savulhão estava gravado nela, escrito em cima da vara. E ele leu, e estendeu a sua mão, e ele arrancou como uma árvore da floresta, e a vara estava em sua mão. E esta é a vara com que todas as obras do nosso Deus foram realizadas, depois de ter criado o céu e a terra, e todo o exército deles, mares, rios e todos os seus peixes. E quando Deus tinha conduzido Adão, Adão, do jardim do Éden, ele tomou a vara na mão e lavrou a terra de que fora tomada. E a vara foi para Noá, Noé, e foi dada a Shum, Shem, e seus descendentes, até que veio ao lado de Abruam, Abraão, o Hebreu. E Abruam, Abraão, deu tudo o que tinha a seu filho Eoutiscaque, Isaac, ele também deu a ele esta vara. E quando Eoucaf, Jacó, fugiu para Padara, tomou em sua mão, e quando ele voltou a seu pai, ele não a tinha deixado para trás de si. Além disso, quando ele desceu para Mites Raim, Egito, tomou em sua mão, e deu a Eusaf, José, uma parcela sobre seus irmãos, pois Seoucaf, Jacó, tinha tomado a força de seu irmão Esaú. E depois da morte de Eusaf, José, os nobres de Mites Raim, Egito, entraram na casa de Eusaf, José, e a vara veio para a mão de Reuel, o Midianita, e quando ele saiu de Mites Raim, Egito, tomou-a na mão e plantou no seu jardim. E todos os homens poderosos tentaram arrancá-la quando se esforçaram para tomar Ziporá, sua filha, mas eles não tiveram sucesso. Assim, a vara permaneceu plantada no jardim de Reuel, até que chegou quem tinha direito a ela, e a tomou. E Reuel viu a vara na mão de Moisés, ele ficou maravilhado, e ele deu-lhe sua filha Ziporá como esposa. Capítulo 78 Faró aumenta o trabalho dos israelitas. Naquele tempo morreu Baal-shana, filho de Aqibor-shana, rei de Edom, e foi sepultado em sua casa na terra de Edom. E depois de sua morte os filhos de Esaú foram enviados para a terra de Edom, e tiraram de lá um homem que estava em Edom, cujo nome era Hadad, e eles o fizeram rei sobre eles no lugar de Baal-shana, seu rei. E Hadad reinou sobre os filhos de Edom 48 anos. E quando reinou ele resolveu lutar contra os filhos de Moab, para trazê-los sob o poder dos filhos de Esaú como eram antes, mas ele não foi capaz, porque os filhos de Moab ouviram tal coisa, e levantaram-se e apressaram-se a eleger um rei sobre eles de entre os seus irmãos. E eles depois reuniram um grande povo, e enviaram aos filhos de Amon seus irmãos para ajudar na luta contra Hadad, rei de Edom. E Hadad ouviu a coisa que os filhos de Moab tinham feito, e teve muito medo de lutar contra eles. Nestes dias, Moisés, o filho de Arão, tomou a Zípora, filha de Reuel e de Anitta, para sua mulher. E Zípora andou nos caminhos das filhas de Jacó, Ela não foi em nada inferior à justiça de Sara, Rebeca, Raquel e Lia. E Zípora concebeu e deu à luz um filho, e Moisés o chamou de Gerson, porque disse, Eu era uma estranha em uma terra estrangeira, mas ele não circuncidou o prepúrcio de seu filho, pois assim foi determinado por Reuel, seu avô e pai de lei. E ela concebeu novamente e deu à luz um filho, mas o prepúrcio foi circuncidado, e Moisés chamou o seu nome de Eliezer, pois Moisés disse, Porque o Deus de meus pais foi a minha ajuda, e livrou-me da espada de Faraó. E Faraó, rei do Egito aumentou consideravelmente o trabalho dos filhos de Israel naqueles dias, e continuou a fazer o seu julgo pesado sobre os filhos de Israel. E ele ordenou um anúncio a ser feito no Egito, dizendo, Não se dê mais palha para as pessoas fazerem tijolos, deixem-nas ir e reunir-se a palha pois elas podem encontrá-la. Também a soma de tijolos que farão a cada dia se aumente, e não diminuam nada a partir deles, porque eles estão ociosos em seu trabalho. E os filhos de Israel ouviram isto, e eles choraram e suspiraram, e clamaram ao Senhor por causa da amargura da sua alma. E o Senhor ouviu o clamor dos filhos de Israel, e viu a opressão com que os egípcios os oprimiam. E o Senhor teve misericórdia de seu povo e sua herança, e ouviu a sua voz, e ele resolveu tirá-los da aflição do Egito, para lhes dar a terra de Canaã para sua posse. Capítulo 79 O Senhor aparece a Moisés e ordena ir ao Egito. E naqueles dias Moisés apacentava as ovelhas de Reuel, o Midianita, seu sogro, além do deserto de Sim, e a vara que ele pegou de seu sogro estava em sua mão. E aconteceu que um dia, um cabrito desviou-se do rebanho, e Moisés perseguiu ele, e ele chegou à montanha de Deus em Horebe. E quando ele veio a Horebe, Deus apareceu-lhe em uma sarça, e ele encontrou a sarça ardendo em fogo, mas o fogo não tinha poder sobre a sarça para consumir. E Moisés ficou muito espantado com esta visão, porquanto a sarça não se consumia, e ele se aproximou para ver essa coisa poderosa, e chamou Deus a Moisés através do fogo, e ordenou-lhe para ir a faraó, rei do Egito, para libertar os filhos de Israel do seu serviço. E Deus disse a Moisés, vai, volta para o Egito, pois todos aqueles homens que buscavam a tua vida estão mortos, e falarás a faraó para mandar os filhos de Israel saírem de sua terra. E Deus mostrou-o a ele para fazer sinais e maravilhas no Egito, diante dos olhos de faraó, e aos olhos de seus súditos, a fim de que eles pudessem acreditar que Deus o tinha enviado. E Moisés deu ouvidos a tudo que Deus lhe tinha ordenado, E ele retornou seu sogro e disse-lhe isto, e Reuel disse-lhe, vá em paz. E Moisés levantou-se para ir para o Egito, e ele levou sua esposa e filhos com ele, e ele estava em uma estalagem na estrada, e um mensageiro de Deus desceu, e buscava oportunidade contra ele. E ele queria matá-lo por conta de seu primogênito, porque ele não havia sido circuncidado, e havia transgredido o pacto que Deus tinha feito com Abraão. Pois Moisés deu ouvidos as palavras que seu sogro tinha falado a ele, para não circuncidar seu filho primogênito, portanto, ele não o circuncidou. E Ziporá viu o mensageiro de Deus buscando uma ocasião contra Moisés, e ela soube que isto foi devido a não ter circuncidado Gerson, o filho dela. E Ziporá correu e tomou uma das pedras afiadas que estavam lá, e ela circuncidou o filho dela, e livrou seu marido e seu filho das mãos do mensageiro de Deus. E Aron, o filho de Aron, o irmão de Moisés, estava no Egito caminhando na beira do rio naquele dia. E Deus lhe apareceu naquele lugar, e ele disse-lhe, vai agora para Moisés no deserto, e ele foi e encontrou-o na montanha de Deus, e ele beijou-o. E Aron levantou os olhos, e viu Ziporá, a esposa de Moisés e seus filhos, e ele disse a Moisés, quem são estes contigo? E Moisés lhe disse, eles são minha esposa e filhos, que Deus me deu em Midian, e isto entristeceu Aron por conta da mulher e seus filhos. E Aron disse a Moisés, enviai a mulher e seus filhos para a casa de seu sogro, e Moisés deu ouvidos às palavras de Aron, e assim fez. E Ziporá voltou com seus filhos, e eles foram para a casa de Reuel, e permaneceram lá até que chegou o momento quando Deus tinha visitado o seu povo, e os trouxe do Egito, da mão de Faraó. E Moisés e Aron foram ao Egito para a terra dos filhos de Israel, e eles falaram-lhes todas as palavras de Deus, e o povo se alegrou num grande regozijo. E Moisés e Aron levantaram-se cedo no dia seguinte, e eles foram para a casa de Faraó, e tomaram em suas mãos a vara de Deus. E quando chegaram à porta do rei, dois jovens leões estavam amarrados lá em uma corrente de ferro, e nenhuma pessoa saía ou entrava diante deles, a não ser aqueles a quem o rei ordenava vir, quando o conjurador vinha e retirava os leões por seus encantamentos, e assim os trazia o rei. E Moisés levantou a vara sobre os leões, e soltou-os, e Moisés e Aron entraram na casa do rei. E os leões também vieram com eles com alegria, e seguiram a eles e regozijaram-se como um cão se regozija com seu mestre quando ele vem do campo. E quando Faraó viu isto, ele ficou espantado com isto, e ele ficou muito apavorado, pois seu aspecto era como a aparência dos filhos de Deus. E Faraó disse a Moisés, O que vocês desejam? E eles responderam-lhe, dizendo, O Deus dos hebreus enviou-nos a ti, para dizer, Liberta o meu povo, para que eles possam me servir. E quando Faraó ouviu as suas palavras, ele ficou muito apavorado diante deles, e disse-lhes, E de hoje, e voltem para mim amanhã, E fizeram conforme a palavra do rei. E quando eles tinham ido, Faraó a mandou chamar a Balaão, Mágico e Anes, Janes, Eambres, Jambres, Seus filhos, E a todos os mágicos ilusionistas e os conselheiros que pertenciam ao rei, E todos eles vieram e sentaram-se diante do rei. E o rei lhes disse todas as palavras que Moisés e seu irmão Aron tinham falado com ele, E os magos disseram ao rei, Mas como vieram os homens a ti, Por conta dos leões que estavam confinados no portão. E o rei disse, Porque eles levantaram a sua vara contra os leões e soltaram-nos, E vieram a mim, E os leões também se alegraram com eles como um cão se alegra ao encontro de seu mestre. E Balaão, filho de Beor, o mago, Respondeu ao rei, Estes não são nada mais do que mágicos como nós. Agora, pois, chame-os e deixe-os vir e nós vamos experimentá-los, E o rei o fez. E de manhã faraó a mandou chamar Moisés e Arão para vir diante do rei, E eles tomaram a vara de Deus, E foram ao rei, E falaram-lhe dizendo, Assim diz o Deus dos hebreus, Liberta meu povo para que me sirva. E o rei lhes disse, Mas quem vai acreditar que vocês são os mensageiros de Deus, E que vocês vieram a mim por sua ordem? Agora, portanto, Dá-me um sinal, O maravilha a esse respeito, E depois as palavras que tu o falas terão crédito. E Arão e jogou a vara da sua mão diante de faraó, E diante dos seus servos, E a vara virou uma serpente. E os feiticeiros viram isso, E lançaram cada uma a sua vara sobre a terra, E elas tornaram-se serpentes. E a serpente da vara de Arão levantou a cabeça, E abriu a boca para engolir as varas dos magos. E Balaam o mago respondeu e disse, Essa coisa não tem sido desde os tempos antigos, Que uma serpente deve engolir o seu companheiro, E que os seres vivos devoram uns aos outros. Agora, pois, Restaura a vara como era no início, E também vamos restaurar nossas varas como elas foram em primeiro lugar, E se a tua vara engolir as nossas varas, Então, Saberemos que o Ruka, Espírito, Julien está em ti, E se não, Tu és apenas um artífice, Como nós mesmos. E Arão se apressou, E estendendo a mão, Agarrou a cauda da serpente e tornou-se uma vara na sua mão, E os feiticeiros fizeram o mesmo com as varas deles, E eles pegaram cada homem na cauda de sua serpente, E tornaram-se varas como no início. E quando elas foram restauradas a varas, A vara de Arão tragou as varas deles. E quando o rei viu tal coisa, Ele ordenou que o livro de registros que relaciona os reis do Egito, Fosse trazido, E trouxeram o livro de registros, As crônicas dos reis do Egito, Em que todos os ídolos de Mites Raim, Egito, Foram inscritos, Pois pensaram encontrar nela o nome de Deus, Mas eles não acharam. E faraó disse a Moisés e a Arão, Eis que eu não encontrei o nome do seu Deus escrito neste livro, E seu nome não conheço. E os homens sábios conselheiros responderam ao rei, Ouvimos dizer que o Deus dos hebreus, É um filho de sábios, Filho de antigos reis. E virou-se faraó para Moisés e Arão e lhes disse, Não conheço este Deus a quem vocês declararam, E também não enviarei seu povo. E respondendo, Disse ao rei, E a Arúdus olia o seu nome, E ele proclamou o seu nome sobre nós, Desde os dias de nossos antepassados, E enviou-nos, Dizendo, Vai para faraó e diz-lhe, Liberta o meu povo para que me serva. Agora, Pois, Envia-nos, Para que possamos fazer uma viagem de três dias no deserto, E possamos sacrificar a ele, Pois desde os dias da nossa vinda ao Egito, Ele não tomou de nossas mãos nem oblação, Holocausto ou sacrifício, E se tu unam os libertários, Sua ira se acenderá contra ti, E ferirá o Egito, Com prago ou com a espada. E faraó disse-lhes, Mostra-me agora o seu poder e sua força, E disseram-lhe, Ele criou o céu e a terra, Os mares e todos os seus peixes, Ele formou a luz, Criou a escuridão, Causou chuva sobre a terra e regoa, E fez a ervigrama brotar, Ele criou o homem e os animais e os animais da floresta, Os pássaros do ar e os peixes do mar, E por sua boca eles vivem e morrem. Certamente ele te criou no ventre de tua mãe, E colocou em ti o sopro da vida, E criou-te, E te colocou no trono real do Egito, E ele tomará a tua respiração e tua alma de ti, E te retornará à terra de onde foste tirado. E a ira do rei se acendeu em suas palavras, E ele lhes disse, Mas quem entre todos os ídolos das nações pode fazer isso? O meu rio é meu, E eu o fiz para mim mesmo. E ele os tirou de diante dele, E o rei ordenou que o trabalho de Israel fosse mais grave do que era ontem e antes. E Moisés e Aron saíram da presença do rei, E viram os filhos de Israel em uma condição má, Pois os mestres de tarefa haviam tornado seu trabalho muito pesado. E Moisés voltou a Deus e disse, Por que tens maltratado teu povo? Porque desde que eu vim falar faraó, O que tu me enviaste a dizer, Muito ele tem maltratado os filhos de Israel. E Deus disse a Moisés, Eis que tu irás ver que com uma mão estendida e pragas pesadas, Faraó irá libertar os filhos de Israel da sua terra. E Moisés e Aron habitaram entre seus irmãos, Os filhos de Israel no Egito. E os egípcios, Amarguraram as vidas dos filhos de Israel, Com o trabalho pesado que lhes foram impostos. Continua. A Moisés e Aron habitação A Moisés e Aron habitação A Moisés e Aron habitação A CIDADE NO BRASIL